Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Forex Pro. Hoje vamos falar sobre a análise da semana Forex para os dias 23 a 27 de janeiro. Então, como já sabes, todas as semanas nós falamos sobre quais são os eventos e também os dados económicos mais importantes para negociar no mercado de Forex. E então, vamos apresentar para esta semana quais são os eventos e também os dados económicos mais importantes. Como já sabes, vens aqui e o colocas no horário GMT mais zero para teres a hora para a Europa, para Lisboa e Londres. E então vamos aqui ao More e apenas deixamos esta opção marcada que é de High Impact porque só queremos os eventos e também os dados económicos de grande impacto no mercado de Forex. Não nos interessa os outros tipos de dados porque não tem assim grande impacto no mercado de Forex e também não apresentou assim boas oportunidades de negociação. Por isso, quanto menos tipos de dados melhores para negociar e para ganhar dinheiro no mercado de Forex. E então, vamos aqui e clicamos em Save. Aqui, como podes ver, já temos aqui os dados mais importantes. Então, ainda no dia 22 de janeiro vamos ter o Presidente Draghi a falar do Banco Central Europeu. A esta hora abre o mercado de Forex às 11 horas de Portugal, às 23 horas. Já no dia 24, temos o Market Manufacturing PMI para a França, Market Manufacturing PMI para a Alemanha, a coisa que está aqui é a zona euro, vai influenciar o euro. Então, mais tarde vamos ter o Existing Home Sales para os Estados Unidos. E agora, para o dia seguinte, dia 25 de janeiro, vamos ter o Consumer Price Index, RBA Trimed Mean CPI, Consumer Price Index e também novamente o Trimed Mean CPI do Banco da Austrália. Como podes ver aqui, temos vários dados para a Austrália, depois, mais tarde vamos ter o Sentimento da Taxa de Juro a partir do Banco do Canadá. E mais tarde, vamos ter o Consumer Price Index e também o Consumer Price Index, aqui estes são valores completamente diferentes. E estes dois dados, então, são para a Austrália. Agora, então, passando para o dia seguinte, dia 26 de janeiro, vamos ter o Initial Jobless Claims, também o Goods Trade Balance e o New Home Sales para os Estados Unidos. E agora, passando ao dia seguinte, ao último dia da semana, uma sexta-feira, dia 27 de janeiro, vamos ter o Producer Price Index e também o Producer Price Index, aqui são dados diferentes, como já dissemos anteriormente. E são para a Austrália, depois, então, mais tarde vamos ter o Durable Goods Orders X Transportation, Durable Goods Orders e também o Michigan Consumer Sentiment Index. E então, aqui terminamos a nossa semana. Já sabes, como podes ver, esta semana vamos ter vários dados importantes e também eventos importantes para negociar no mercado forex. Para que você já sabes, estas são as horas mais importantes e também os pares de divisas mais importantes, para que você já sabes, tens de ficar atento se queres mesmo ganhar dinheiro no mercado de forex. E então, antes de terminarmos o nosso vídeo, não te esqueças de subscrever ao nosso canal do YouTube e também de acompanhar-nos em forexpro.pt.